Olá galera, está começando mais um vlog, hoje é um vlog bem curtinho e bem simples, olha só, vai dar 9h15, 21h15, ou seja, está noite, aqui ó, queria mostrar pra vocês a noite como ficou aconchegante, né meu anjo? ali ó, ali em cima, ficou muito legal, né ó, também gente, e aí o que acontece ó, deixa eu falar, vou fazer uma sopinha, embora não esteja frio, mas eu vou fazer uma sofinha, que eu amo muito gente, que é essa daqui ó, vamos ver se dá pra vocês verem certinho, gente, essa daqui é tão gostosa, a gente comprava aquele sopão, só que sopão, eu sei que muita gente pode falar, ai tem muito sódio, mas olha, isso aqui tem pouquinho, na verdade, é, eu acho que eles diminuíram bastante, e não é sempre que a gente come isso daqui, é, mas eu não quero jantar, a My Love também não quer, então a gente, aí, deixa eu mostrar pra vocês, pera aí, então, ele falou que eu também não quero jantar, não é questão de não querer, eu estou pensando se eu ainda quero jantar, porque essa sopinha é uma delícia, mas não dá nem pra tampar o buraquinho do dente, Já eu, acho que, é que eu não estou com fome, assim, agora, de comer, na verdade, estou com vontade de comer uma coisa diferente, sabe assim, quando chega a noite, dá vontade de comer uma coisa diferente, você não sabe o que? Então, aí, meu anjo foi ali, comprou espetinho, a gente nunca comeu esses espetinhos, gente, são três, esse é bom, né? É, vou mostrar pra vocês, então eu vou fazer a sopinha, daí eu vou mostrar pra vocês, é, pra completar isso daqui, aí eu acho que, mas, ó, vai comer alguma coisa depois, né? Ah, eu estou querendo, é que a gente começou, iniciou de novo o processo de caminhada, né, então tem que maneirar um pouco, né, porque a gente caminha, tem dica no caminho, vamos com a gente, viu? É, vamos com a gente, gente, porque a gente está precisando de apoio moral, apoio de tudo, oração tudo, então vamos lá com a sopa. Ó, então aqui, ó, com água fria, coloque o macarrãozinho, é uma delícia, gente, me lembra muito minha infância, quando eu morava lá em Alagoas, né, que eu morei lá em Alagoas, eu tinha... Fui morar lá, eu tinha dez anos, e voltei com dezesseis anos. Enquanto faz aqui, vamos bater um papo. Então, daí, enquanto, porque aqui tem que ser, ó, fogo, na hora que ele começar a ferver, aí nós temos que contar cinco minutinhos, mas com fogo baixo. Então, vamos bater um papo, enquanto isso, eu estava falando, né, que me lembra muito quando eu morava lá em Alagoas. E eu fui morar lá, eu tinha dez anos, né, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Meu pai, na verdade, não é de Alagoas, meu pai é de Pernambuco. Algumas pessoas, quando eu falo muito de Arapiraca, falam assim, ah, você é de Arapiraca? Não, eu não nasci em Arapiraca, eu nasci em São Paulo, capital mesmo, lá em Santo Amaro. Então, se tiver alguém aí assistindo Santo Amaro, deixo pra vocês. Mas, na verdade, lá em São Paulo eu fiquei muito pouco tempo, acho que três anos só, e depois eu já vim pra cá, pra Jacareí, porque aqui em Jacareí, na verdade, é a cidade da minha mãe, né. Então, toda a família da minha mãe é daqui de Jacareí. Minha mãe depois, acho que com uns dez anos, não sei, criança ainda, foi morar em São Paulo, porque o meu avô, ele tinha sogui. Então, é... lá mesmo, na capital, assim, sabe? Então, lá eles conheciam, minha mãe conhecia meu pai. E, olha só que coisa, mamãe, eu vou revelar os segredos aqui. Olha só, minha mãe... Olha só como que pode, nenhum assunto puxa o outro. Minha mãe, ela conheceu meu pai, ela tinha treze anos. E meu pai, são seis anos, treze, quatorze, quinze, seis, dezoito, dezenove, dezenove anos. Mais ou menos isso. Olha só. E... E meu pai, na época, ele trabalhava, sempre trabalhou com eletricidade, assim, sabe? Fazendo manutenção, aí tinha plaquinha, encanador, eletricista. Minha mãe tirava... Olha só como minha mãe era esperta. Isso tudo, segundo ela. Ela tirava, porque antigamente usava muito aquelas casas com fusível. Você lembra disso, Anjo? Uhum. Então, aqui em Jacaria, usava muito. Até há um tempo atrás, usava ainda a casa com fusível. Não era disjuntor. Aí, me parece que minha mãe ia lá, tirava o disjuntor, o fusível, e dizia pra minha avó que tava queimar. Pro meu pai arrumar. Olha isso, Anjo. Com minha mãe esperta. Olha só. Viu? Aí, meu pai ia lá arrumar. Eu tô pensando, você tá gravando ali pra cá? Não. Mas você tá quietinha aí, você vai aparecer. Gente, eu gosto de dar um joinha nos comentários também, tá? Isso. Estar vendo o máximo possível. Aí, aniversário, a gente tá montando aqui no papel, no caderno, pra gente mandar um beijo e um abraço pra cada um, tá? Exatamente. Ah, algumas pessoas estão falando que o áudio tá baixo, mas é porque, gente, eu gravo pelo celular. Eu vou tentar, em alguns vídeos, aumentar ali na hora da edição, porque eu tenho que editar, porque eu gravo picotadinho. Então, daí minha mãe, resumindo tudo, conheceu meu pai, foi namorar com meu pai, escondido, claro. Até que chegou uma hora que não dava mais. Minha mãe, com 13 anos, resolveu fazer o quê? Fugir de casa. Meu Deus. É. Parece que meus avós, eles já não eram mais casados. Meus avós eram separados. E meu avô morava lá em São Paulo também. Minha avó, mas cada um na sua. E eu sei que minha mãe foi, fugiu com meu pai, minha avó deu conta, né, falta, assim, da minha mãe. Foram pra uma rodoviária. Minha avó falou pro meu avô, chamaram a polícia. E aí, meu filho, eu sei que chegou lá na rodoviária, a polícia chegou, levaram os dois. Minha mãe e meu pai pra delegacia. É, aí, meu pai maior de idade, não sei se naquela época tinha essa coisa de pedofilia, acho que não. Porque era muito comum, né, naquela época as pessoas, né. Aí eu sei que minha mãe pegou, ficou acho que numa salinha, não sei lá, sala. Meu pai na outra, meu avô chegou armado, que não sei o quê, o coronel que vai matar meu pai. Porque a menina, a minha mãe. Aí não teve jeito, meu avô viu que meu pai gostava muito da minha mãe, e minha mãe gostava muito do meu pai, e aí acabou o que é, que... Meu pai, meu avô falou que ia dar uma casa pra eles morarem, meu pai tinha que arrumar tudo, eu sei que eles foram, aí, né, foram morar juntos. Romero e Julieta. É, Romero e Julieta. É, Romero e Julieta. É, amor. Olha só você ver, é uma história bonita até. É, daí eu sei que eles casaram, eu fui no casamento, você acredita que eu fui no casamento da minha mãe com o meu pai? É. Mas no casamento da igreja. Ah, eu acho que o dia, eu tinha uns três anos, três anos, quatro anos, eu lembro disso. Eu lembro vagamente, mas eu tenho lembrança da minha mãe, assim, com vestidinho. Não era vestido de branco, assim, sabe, mas casou na igreja também. Mas eles casaram no civil, depois na igreja. Aí, assim, a gente veio, ficou um tempo lá morando em São Paulo, veio pra cá, pra Jacareí. Com dez anos eu fui morar em Alagoas. No começo foi muito difícil, porque eu não consegui me adaptar. E a família do meu pai, a maioria, meu pai, eles eram em dez. Dez, infelizmente, o tio Zezinho faleceu, já faz alguns anos, mas eram dez. É, quatro homens e seis mulheres. E eu tenho uma tia, gente, que é irmã do meu pai, a tia Irací, ela mora em Pernambuco. Ela teve, ela engravidou, na verdade, vinte e seis vezes. Pensa, meu amor. Vinte e seis vezes. E, assim, desses vinte e seis, se eu não me engano, vingaram os dezessete, se eu não me engano, tá? Eu sei que... Aí, depois, eu fui me acostumando e a gente comprava muito, né, na Piraca? Essas, como que fala? Essas sopinhas nas compras. Meu pai viajava muito, ele trabalhava fora. E ficava só a minha mãe e eu, que meu irmão ia com meu pai, tipo, pra Bahia, pra Sergipe. E acabava que ficava só a minha mãe e eu. Minha mãe comprava de caixa. Ó, só o exagero. Por isso que eu aprendi a ser assim. Minha mãe comprava de caixinha, assim. Ela pegava lá a caixinha e tinha, sei lá, dez pacotinhos, ela já pegava a caixinha. Entendeu? E a gente fazia. E era muito gostoso, sabe? Isso lá em 88, 1988, eu tinha uns onze anos, mais ou menos. E eu tenho boas lembranças. Depois eu me acostumei em Alagoas, lá em Alapiraca. E aí foi quando meus pais se separaram, né? É normal, né, gente? Infelizmente, no começo eu não queria, porque quem quer que os pais se separem? Ninguém, né? Mas aí chegou uma hora que não dava mais pros dois ficarem juntos. Então, realmente, pra cada um, pra um lado. Foi quando, em 94, agosto de 94, agosto. Fevereiro de 94, minha mãe e eu, nós voltamos pra Jacareí. Meu pai ficou depois, quando foi, se eu não me engano, em janeiro de 95. Meu pai também veio pra cá com a esposa dele, a Maria, que eu amo muito, de paixão. E com a Maria tem mais três filhos, né? Ou seja, eu tenho a Mislânia, tenho o Maílson, meu irmão, e tem a Mariane. O Maílson e a Mariane eu não conheço pessoalmente. Já a Mislânia eu conheço porque ela nasceu em Guarulhos. Mas também logo ela voltou lá, foi morar em Arapiraca. E hoje é a moça, tudo faz enfermagem também. E a Maria é um amor de pessoa. Um beijo, Maria, se você estiver assistindo. Eu morei lá na casa deles, em Guarulhos. A gente ria muito. Eu lembro que a Maria... Já tá fervendo aqui, gente. Falta mais um pouquinho pra terminar. Eu lembro que a Maria, ela falava assim, que eu tinha que trabalhar num lugar onde eu falava muito. Porque eu falava, ela falou, você não cansa de falar, não? Acertou. É, você não cansa de falar, não? E aí foi quando em... Eu fui morar em Guarulhos em 96. Foi quando teve o divórcio dos meus pais. Exatamente no mesmo dia. Foi em março de 96 e fiquei lá até dezembro de 2000. E aí eu trabalhei na igreja. Se tiver alguém, gente, de Guarulhos, do Jardim Presidente Dutra, assim, vai saber quem eu sou, porque eu cantava na igreja, fiz um programa de rádio, pra quem tá chegando agora, não sabe. Fiz um programa de rádio da igreja, era uma rádio comunitária. E era bem legal o programa, era de segunda a sexta, a gente rezava terça, era bem bacana. E eu cantava no Ministério de Música da Renovação Carismática e a Maria, e também cantava salmo, gente, era tão gostoso, nossa, era muito legal. Isso daí dá pra gente conversar em outros vídeos. Mas, então eu tive a oportunidade de conhecer a Maria, gente, nossa, foi muito legal, gente, o tempo, depois meu pai decidiu voltar a morar em Arapiraca, porque querendo ou não ele é de lá, né, do Nordeste, o Nordeste, gente, querendo ou não, é um lugar maravilhoso, eu amo o Nordeste, tenho sangue nordestino, não sou de lá, mas tenho sangue nordestino também, minha metade daqui, metade lá, e é um povo maravilhoso, e eu lembro das festas, nas festas juninas, gente, que coisa maravilhosa, meu anjo, já falei aqui, gente, lá as ruas, pelo menos na cidade onde eu morava, o bairro onde eu morava, era assim, São João, São Pedro, Santo Antônio, principalmente São João, aquelas ruas cheias, sabe, assim, de fogueira, era, e era muito animado, e as portas ficavam abertas, você ia entrar em qualquer casa, mesmo que você não conhecendo, era muito legal, mas ela fala que tem vontade de morar onde? Que a gente assiste os programas lá? Ah, Vancouver! Vancouver, gente, olha só, ele já é mais chique. Não, é sonho, né? Ah, mas um sonho que de repente pode se tornar a realidade. Vocês são a gente imagina, né? É. Mas vocês são servidos a salaminho. Ah, eu quero, só um, só um, amor, só um pedacinho, não, 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 não dá. Vocês estão servidos a salaminho? Ah, tem limão? O cheiro é muito bom, gente. É, o cheirinho é bom, por isso que eu falo, né, o cheiro, não tem perfume que lembra, né, momentos da sua vida? Às vezes lembra um momento ruim, né, mas normalmente lembra um momento bom. E esse cheirinho aqui dessa sopinha com esse macarrão, que deline, realmente me lembra muito momentos maravilhosos da minha infância. Pronto, galera, mais uma vez eu coloco vocês aqui do ladinho da gente, pra gente poder papear, né, Manjo? E na nossa jantinha improvisada aqui, ó, olha aqui o espaço. Vamos abrir um churratinho. Ó, do que que é que você trouxe, Manjo? Pronto, de cafeta, filé de frango e carne com linguiça. Aqui, ó, cafeta. Bem que a gente podia fazer cafeta aqui no canal, né? Vamos ensinar. Ó, frango. Vamos passar adiante, né? E carne com linguiça. Então, eu vou comer aqui assim, eu não vou, eu vou tirando e vou comendo, porque eu não vou colocar nada na sopa, não. Porque senão vai... Estão servidos, gente? Vem cá jantar com a gente. Ó. Ó, a primeira vez que a gente tá comendo esse churrasquinho, não, isso é bom. E aí? Ó. Ui. Tá. Tá, mano. É que já faz um tempinho, ele comprou, a gente tá lá, banho, tudo mesmo, já tá esfriando. Tá temperadinho, né? Hum. Nesses momentos assim que a gente tá dividindo com vocês, gente, são momentos reais que a gente faz aqui, né, Nanjo? Normalmente a gente não faz na mesa, a gente almoça na mesa e a gente come ou janta na sala assistindo novela. Não, eu dou novela. Porque está passando novela. Não tá? Nesse momento que a gente tá gravando, tá passando novela. A gente tá aqui com o Capiano, né? Conversando um pouco com vocês à noite, né? Esse ano a gente vai entrar na autoescola, tá pequeno, pra aprender a dirigir. Aí eu quero só ver, a hora que ele pegar o carrinho, se ele vai ficar nessa calma toda, nessa paz toda no trânsito. Né, minha mulher? A Renata. A Renata. Renata, minha linda, a Reload. A Renata também é super tranquila. Super? Nossa. O Zinque, é o que a gente tá comendo? Ele já jantou. Mas ele sente o cheiro e ele quer de novo. Ele é um saco sem fundo, sabe, gente? Então eles estão todos jantados, passeados. Já levamos eles, porque a gente leva o Zinque. Já bebeu água. Pra quem não sabe, a gente leva o Zinque e o Rex de manhã, né? Pra eles saírem, embora... A gente morou, gente, quem já assiste o canal aqui há algum tempo, sabe que a gente morou um tempo lá no Sobrado. E lá no Sobrado, o quintal era minúsculo, gente. Era assim, minúsculo mesmo. Era minúsculo. Tadinhos. Lá a gente sentia muita dó deles, porque eles ficavam muito tempo lá. Quando eles não ficavam lá atrás, a gente deixava na frente, né, meu anjo? Aqui ainda é grande. Só que a gente teve que fazer aquele portãozinho ali do meio, pra poder... Ui, eu vou espirrar. A gente teve que fazer o portãozinho pra poder separar, porque senão o que acontece? Muita gente, às vezes, crianças, brincam aqui na rua e acaba que passa a mão no portão. Aí é perigoso. É muito perigoso. Então quando a gente tá aqui durante o dia, que normalmente a gente tá, a gente deixa eles à vontade. Aí a gente leva pra passear de manhã e à noite. A noite que a gente não leva é a noite que passa o lixo. Que é segunda, quarta e sexta, porque o Rex fica louco. E assim, a partir das seis horas, já veio os homens assim, recolher os lixos. Então é melhor a gente nem arriscar. Esse ano, quem sabe... Tirar minha carta de motorista. Ai, meu Deus do céu. Como eu tava falando, ele é super calmo. Só que às vezes acontece umas barbaragens... Aquela barbeiragem do povo que não respeita a moto, porque ele é super... Gente, olha, não é porque ele tá na minha frente, não. Eu sempre tive muito medo de moto. E ele é uma pessoa, quando a gente se conheceu, quando eu vi a moto, eu falei, ah, meu Deus do céu. Ele falou, tem medo? Eu falei, ah, não, né? Quase morreu. Mas ele é super tranquilo, ele é super calmo, ele pilota super calmo. Eu já mostrei aqui no vídeo. Agora eu tenho medo de andar de moto. É, então. E a gente nunca anda na estrada, é só aqui na cidade. Sabe assim, é bem, bem de boinho. Agora, tem gente que não respeita, né? Eu tenho muito medo de machucar, porque vocês sabem que... Moto, qualquer batida, qualquer caída que dá, já se machuca, né? Por isso tem que ter... Eu acho assim, gente, ó. Ou de moto, ou pedestre, ou bicicleta, ou ônibus, ou qualquer meio de transporte. Prudência. Deixa aqui nos comentários se tem alguém, pra não me sentir sozinho, se tem alguém que tirou carta com mais de 40 anos, ou se tem alguém com mais de 40 anos, que ainda não tirou carta também, por medo. Eu tenho receio, sabe assim? E eu sei que eu tenho que parar com esse medo. Igual avião. Né, meu nome? É. Avião. Nunca andei de avião, gente. Um dia, se Deus quiser, eu vou andar. Sabe? Eu acho que eu vou ter que estar dofado pra eu poder andar de avião. Mas eu sei que é algo que eu preciso enfrentar, né? Dizem que é maravilhoso, é gostoso, é seguro. E é mesmo, né, gente? A gente não vê tanto acidente de avião como a gente vê de carro. Até que uma época. Então, eu achei o negócio. É. Mas eu acho que é época, né? Ai, meu Deus do céu. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz. Obrigado pelas suas companhias. É, e o Manop também gosta. Ele lê os comentários. Sim, todos. Quando vocês mesmo escrevem, eu fico até emocionado. E muitas vezes até sem como saber escrever. Por isso que eu coloco obrigado, muito obrigado de coração. Porque é isso, gente. Quando vocês falam assim, nossa, vocês me fazem companhia. Eu tava triste. Vocês alegraram o meu dia. Então, se a gente conseguiu tirar um sorriso aí do rostinho de vocês, levar um pouquinho de amor, de felicidade, né, meu anjo? Mostrar porque a gente é isso mesmo, já tá ganho o nosso dia. Estamos aqui, ó, de camisa véia, dentro de casa, batendo papo. Vocês estão aqui com a gente. É, mas quem não fica, né, gente? Quem não fica, assim, em casa à vontade? É assim que a gente tem que ser, tá bom? Então, tá, olha. Um beijo pra vocês. Obrigado. Não esquece de curtir. Que é muito importante o like de vocês, viu? E também compartilhe. Chama mais gente. Vamos chegar aos 200 mil amigos inscritos aqui no canal. Falta pouco, hein, gente? Falta pouco. Falta pouco, se Deus quiser, nós vamos ter mais amigos aqui. E assim, e a gente vai comentar, a gente vai dar coraçãozinho. Chega a notificação pra vocês, pra vocês verem que a gente tá lendo. De repente não dá pra comentar tudo, infelizmente. Mas a gente vai fazer o que dá pra gente fazer. Mas a gente tá lendo tudo, tá bom? Com muito carinho e com muito respeito a vocês. Porque realmente eu amo esse espaço que nós temos. Esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, assim. É tão gostoso que nada nesse mundo paga, sabe? Assim, e vamos deixar tudo que é de ruim, gente. Tudo que é de ruim pra lá. Eu acho que todas as coisas ruins que acontecem, tudo que a gente vê de ruim também na internet, nos ensina a ser mais fortes, não é isso? Então assim, vamos transformar esse espaço, graças a Deus nós temos hoje, que é a internet e o YouTube, pra poder nos divertir, pra poder passar alguma coisa boa pras pessoas, né? E isso é de mão dupla. Eu mando pra vocês e vocês mandam pra gente, né? A gente sente esse carinho. Mesmo cada um estando numa cidade, eu não sei como que você assiste os nossos vídeos, tem gente que fala que assiste na televisão, pelo celular, pelo computador, não sei que momento, em que situação que vocês estão assistindo. Então assim, por isso que eu falo, não importa, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, principalmente se tá acontecendo uma coisa ruim, acredite que amanhã vai ser um dia melhor. E a gente vai estar aqui, se Deus quiser, todos os dias, pra poder levar uma alegria, uma palavra, uma diversão, fazer você rir de graça, né? E é isso, gente. Então olha, nunca se esqueça, você é capaz, gravem isso, nunca se esqueça, você é capaz, e você tem valor, e ainda finalizo novamente com aquela frase, que serviu pra minha vida assim, nada muda, se eu não mudar. Tá bom? Leva isso pra vida de vocês. Então um beijão pra vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Fomos! Fomos, gente, mas ela fala assim, fomos, é porque fomos nós dois, entendeu? Fui, só eu e eu, né? Então, beijo.